Sonora do mundo, é, o recorde é nosso, mas um dos objetivos desse projeto é fazer você sorrir, emocionar e é claro, dançar. Quando nos despertamos para um grande sonho, sobre ele é lançado toda a força de nossas almas. E acredite, todo o universo conspira a nosso favor, sofre, acredite e tudo se tornará realidade. Família Treme Treme, buscando sempre inovar para que você, amante do som automotivo, seja sempre surpreendido. Treme Treme Eu falei de bem, então toco uma galinha que hoje tem 17 minutos. Fica na canhá, meu zé, 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 meu zé. Não, 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 não. Tchau, tchau.